Olá, eu sou a Natália e vim trazer os destaques da sua TV. Olha só quanta novidade. O Brasileirão entra na reta final e seu time sempre joga na sua casa com o pacote Premier. Pedro Rocha levou vantagem e bateu de canhosa! Os lançamentos de novembro do pacote Telecine. As novidades iradas lá do Uhul. No canal Sônia, a emoção do The Voice. E a principal liga do futebol americano vem com tudo na ESPN. Quer chamar a família, os amigos ou namorar vendo um fuminho? Fácil com o pacote Telecine e as super estreias de novembro. Dia 4, Moana. Um Mar de Aventura mostra a história de uma jovem corajosa vinda de uma longa linhagem de navegadores que quer descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família. Para isso, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. E no caminho ela enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo. Dia 11, Estrelas Além do Tempo. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial. Ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda crise racial entre brancos e negros. Dentro da NASA, um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte. E além de provar sua competência, precisam lidar com preconceito para conseguirem ascender na hierarquia da NASA. Dia 18, Doutor Estranho. Um cirurgião não se conforma com as sequelas de um grave acidente e parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança. Lá descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra forças malignas místicas que desejam destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo. Dia 25, Rogue One, Uma História Star Wars. Ainda criança, Jean Urso foi afastada de seu pai, Galen, devido à exigência do diretor Krennic que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Sol Guerreira, ela teve que aprender a sobreviver por conta própria. Ao completar 16 anos, já adulta, Jean é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai, a Guerreira. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor e do robô K-2SO. É só filmão. Então ligue no 0800 942 2009, visite uma de nossas lojas ou assine online no site compre.algartelecom.com.br. Assim você assiste todas essas super estreias do pacote Telecine na sua casa. No canal Sony, os astros da música norte-americana vão escolher a nova voz no The Voice Estados Unidos. E olha só o nível dos jurados. Eles entraram neste jogo para vencer. E tem os ouvidos apurados para encontrarem exatamente o que precisam para isso. Só de ouvir, você já vê. The Voice. Nova temporada. Só no canal Sony. Tá ouvindo essa música? Ela foi feita para mostrar as vantagens do novo pré-Dalgar Telecom, que, aliás, veio para arrasar com o plano semanal que dá 1 giga de internet para você usar como quiser e chamadas grátis para qualquer operadora. Bom, né? Diga, 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 de internet para me conectar. O que é isso? O que é isso? Diga, 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 qualquer operadora. Eu ligo sem parar. Eu falo grátis com qualquer operadora Um giga dá pra semana toda Eu falo grátis e navego sim Quero esse plano da Algar pra mim Vem você também pro Giga Pré da Algar Um giga por semana e você fala grátis com qualquer operadora Por R$ 8,99 por semana Algar Telecom, sempre junto Aproveite esse super plano Com ele você fica conectado E liga pra qualquer operadora É o Giga Pré da Algar Telecom No Rua as novidades vêm agitar a sua tela Sente o clima Altas doses de adrenalina Com a volta do skatepark Que mostra o potencial do skate E o impacto que os skateparks Têm pra sociedade em geral Tipo, me senti na gringa E na nova temporada do Bio A biografia dos maiores atletas Do mundo dos esportes de ação Narrada pelos próprios personagens A oportunidade de conhecer Seu ídolo de perto Apoiadores, né? Essas são as novidades do Uhul Pra você se jogar Aqui na Algar Telecom Dicas Acompanhar séries às vezes é quase um vício E poder assistir suas histórias preferidas Fora de casa É possível com TNT Séries Da TV1 No site algartelecom.com.br Passe o mouse em TV Em seguida, clique em TV1 Na nova página, desça até TNT Go Clique em Quer saber como acessar esse conteúdo? E depois em Clique aqui Já na página do TNT Go Vai entrar Aceite os termos de uso E escolha Algar Telecom Faça o seu login O mesmo que usa no site da Algar Telecom Pronto! Aproveite e conheça as opções Para isso, clique em Séries E divirta-se com o mundo de histórias cativantes Se preferir, pode ver o que está passando no momento Selecione ao vivo Clique em TNT Séries E você poderá ver The Mentalist De segunda a sexta Às 20h15 CSI New York Às 21h Ou episódio duplo De The Closer Sábados A partir das 19h Mas para acessar o TNT Séries Você precisa ter o canal No seu plano Conversas ainda mais profundas E instigantes Estão na segunda temporada Do Bipolar Show No canal Brasil Um escritor escreveu um negócio aí Me disse assim Não, Wagner Você tem que dizer Que você foi uma coisa Mas eu não fumo maconha, cara Eu não fumo não Mas é importante Que a sua dica Saiba que o causa Que o Capitão Nascimento Foi uma maconha Mas cara Eu fumo maconha Uma droga que não me faz bem não Para ser fiel ao nome O Bipolar Show Vai mudar radicalmente Gente, isso não é A segunda temporada Do Bipolar Show É bom deixar claro Essa temporada é mais séria Seca e triste Depressão, melancolia Euforia Bipolaridade Eu Eu não suporto Desarmonias Aqui a gente às vezes chora, né? Aqui é onde? No seu programa A verdade incomoda Mas a gente está aqui Para incomodar No canal Brasil O campeonato mais disputado Do mundo O Brasileirão Está chegando na reta final E só com o pacote Premier Você vê todos os lances Isso aí, Natália Nas rodadas finais Tem muita coisa em jogo Vaga na Libertadores Na Copa Sul-Americana E ainda a briga Contra o rebaixamento Além, claro Dos títulos Da Série A E da Série B E falando em Série B A disputa está forte Pelas quatro vagas Na Série A Do ano que vem Que domínio! Então ligue agora Para 0800-942-2009 Ou vá até uma De nossas lojas E assine já Aproveite Que estamos Com preços Ainda melhores E marque esse golaço Guerreiro Pé direito na bola E lá no Cartoon Tem uma super novidade Num universo Que lembra os videogames Caio aproveita Todos os desafios E usa Cada conquista E fracasso Como um degrau Para se tornar O herói supremo E ok Caio Caio quer ser um herói Pronto Caio Eu já nasci Pronto Para subir de nível Ele tem que espregar o chão E socar robôs Ajudar os clientes E socar robôs Essa é a oportunidade Perfeita Para treinar o meu soco Com a ajuda De seus amigos Eu a gente te ajudo Ele pode virar Super herói Sério? Ok Caio Vamos ser heróis Novo episódio No Cartoon Network Navegando no aplicativo Ser digital É ter acesso A benefícios E até mesmo Mudar de plano Aqui na palma da mão Tudo isso Com o nosso app Faça o seu login O mesmo que utiliza No nosso site Logo aqui Na primeira tela Clique nessa imagem Na próxima página Escolha um dos nossos planos Ao clicar nele Você tem mais detalhes Siga as instruções Quanto a documentação Agora é só Checar as informações Confirmar E pronto Operação realizada Com sucesso Fique atento A migração Para o novo plano Pode levar até 24 horas Ok? Não tem o nosso app? Baixe na Google Play Para Android E na Apple Store Para iOS Navegando no aplicativo E no Discovery Kids Tem uma atração Para os bem pequenos Com a ajuda De novos amigos Um adorável avião Chamado Jet Viaja pelo mundo Entregando pacotes Para as crianças E a nova temporada Está cheia de surpresas Do Super Wings Fique em posição Jet É hora de voar As novas aventuras De Super Wings Vem com muitas novidades Novos lugares Novos personagens E um segredo Eu sou o Chase O Super Wings Agente secreto Ok Não temos mais segredos Mas temos novos episódios O chão não pode parar Super Wings Às 9h10 da manhã E às 5h20 da tarde O Víde Mais É uma experiência incrível Com acesso online A conteúdos variados Dinâmicos E diferentes E mais A qualquer hora E onde quiser Nesse site aqui Videmais.com Você escolhe Assinar um dos dois pacotes Disponíveis Ou Alugar filmes Que acabaram de sair do cinema Isso mesmo É possível você alocar Só o filme que quiser Com valor debitado Na sua fatura Da banda larga Da Algar Telecom Prático, não é? Então veja as opções Para você se divertir 50 Tons Mais Escuros Frank Winnie As Crônicas de Spider Week Meu Malvado Favorito 3 Burling Syndrome Mew O Guardião da Lua Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Perigo Real e Imediato A Múmia O Bebê de Bridget John Mas para você ver qualquer um desses filmes Você precisa ser assinante De internet fixa Da Algar Telecom E se cadastrar No site Videmais.com Aproveita Porque quem manda É você É cinema em casa Com você no comando Ah E ainda pode assistir Quantas vezes quiser Durante 48 horas Videmais Uma experiência conectada Com vídeos incríveis E online Para quem tem internet fixa Algar Telecom A NFL Está de volta E o pessoal da ESPN Está mais do que preparado Para desvendar e mostrar os detalhes Da principal liga de futebol americano Dos Estados Unidos Domingo Para quem é de família Reunião Para quem é do frio Neve Para quem é de série de ação Guerreiros Para quem é de auditório Jordões Para quem é de festa Comemoração Para quem é de esporte Espetáculo Nova temporada da NFL Todo domingo Aqui na ESPN Oh my god Just now Temos Show Chaco Está empolgado, hein, filhão? Bora lá que a NFL vai começar Na ESPN E watch ESPN Visite nossas redes sociais E conheça mais os nossos produtos Serviços E soluções integradas Eu volto já já Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau